Amor, o que você tanto pesquisa aí? Tô pesquisando um pouquinho a mais sobre a maternidade onde nós vamos fazer o nosso pré-natal, amor. Pelo que você me mostrou ontem, parece ser ótimo lá. Sim, parece, né? Eu já tinha pesquisado um pouquinho antes, mas agora estou me aprofundando um pouquinho mais. Pra ter certeza que lá realmente é um bom lugar pra fazer o acompanhamento da nossa gestação. Mas como temos uma consulta hoje, vamos tirar a prova pessoalmente, né? Se lá é bom ou não. Eu tô bem ansioso pra essa consulta, hein? Se você está, imagina eu, amor. Tô bem ansiosa pra saber se está tudo certo com o nosso bebezinho. Pela que ela não vai poder ir lá com a gente, né? Pois é, amor. Ela queria tanto ir. Eu até pensei em deixar ela faltar da escola. Só que aí ela me disse que tinha prova hoje, então não tinha como ela faltar, né? Mas tudo bem, numa próxima ocasião ela vai com a gente. Eu ainda tenho nove meses de consulta. Bom, amor, mas agora eu vou ali iniciar o meu vídeo pra gente poder ir. Eu não quero me atrasar pra consulta. Oi, pessoal. Meu nome é Safira e está começando mais um vídeo aqui no canal. Meus amores... Tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim. Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje é um vídeo muito especial porque é dia da minha primeira consulta médica pra começar a dar início no meu pré-natal e fazer o acompanhamento da minha gestação e saber se está tudo bem com o nosso bebê. Hoje eu vou lá na maternidade pra dar início, né? Como eu falei no meu pré-natal. É uma maternidade nova, não é a maternidade que eu ganhei a Dandara. Então eu tô muito ansiosa pra conhecer tudo lá e ver se são ótimos profissionais mesmo, né? E também pra poder ouvir o coraçãozinho do bebê. Eu ainda não sei se vai dar pra ouvir porque eu acredito que tô bem no comecinho da gestação. Mas eu tô na esperança, né, gente? E aí eu vou gravando tudinho pra vocês, tá bom? Nós já estamos de saída, acabamos de tomar o nosso café. E aí quando chegar lá eu gravo mais um pouquinho pra vocês. Ah, a Dandara também queria ir com a gente, mas não deu porque ela tem prova hoje na escola. Não tinha como ela faltar, mas numa próxima ocasião ela vai com a gente. Agora sim, bora pro hospital. E aí E aí E aí E aí Oi, bom dia. Eu tenho uma consulta marcada. Bom dia, eu sou a atendente Mirella. Sejam bem-vindos à maternidade Promater. Muito obrigada, Mirella. Você disse que tem uma consulta marcada, né? Qual o seu nome completo, por favor? É Safira Mancini Campel. Confirmei aqui. A senhora tem hora marcada para as nove e meia. Só vou pedir para a senhora preencher uma ficha para poder entrar no seu pré-natal. Tá bom, essa ficha aqui, né? Eu já vou preencher. Prontinho! Sua ficha já foi iniciada e será finalizada com a doutora Marcela, que vai te atender. Agora eu vou pedir para a senhora já vestir sua roupa hospitalar, que separei aqui para você. E também separei aqui um coletor para urina, para a doutora fazer seu exame. O banheiro é a segunda porta à direita. Tenha uma boa consulta. Obrigada, Mirella. Um bom trabalho para você também. Obrigada, Mirella. Bom dia, senhora e senhora Mancini. Eu sou a doutora Marcela e sou eu que vou acompanhar a gestação de vocês. Sejam bem-vindos à minha maternidade. Obrigado, doutora. Obrigada, doutora Marcela. Obrigada, doutora Marcela. Obrigada, doutora Marcela. Obrigada, doutora Marcela. Senhora Mancini. Tanto seu exame de urina quanto de sangue deram positivo. Então meus parabéns. Você está gravidíssima. Obrigada, doutora. Que bom ter essa confirmação. Olhando aqui sua barriga, vejo que ela está um pouco inchada. Mas acredito que seja retenção de líquido. Como ainda está no começo da gestação, ainda não é barriguinha de gravidez. Você precisa tomar mais água, viu? Pode deixar, doutora. Eu vou tomar mais água sim. Me conte um pouco como você está se sentindo na gravidez. Quais os sintomas? Bom, eu tenho sentido bastante sono, muitas tonturas e sem falar no enjoo. Pode ficar tranquila que esses sintomas são normais. Olha, eu vou tirar suas medidas e anotar seu peso. Para ver quantos quilos vai ganhar durante a gestação. O ideal é engordar somente o peso do bebê. Por isso é importante fazer o acompanhamento do peso. Papais estão prontos para a ultrassom? Imagino que estejam ansiosos para esse momento. Sim, estamos muito ansiosos, doutora. Olha só o bebê aqui. Pela ultra, você está de seis semanas e um dia. O bebê ainda é bem pequenininho, mas já dá para ouvir o coração. Pela ultrassom, está tudo bem. Com o bebê de vocês. Vou salvar as imagens da ultra para vocês levar para casa. Tudo certinho com a nossa consulta de hoje. Como eu disse, o bebê de vocês está ótimo. Agora eu vou finalizar a ficha de pré-natal de vocês e marcar nossa próxima consulta. Meus amores, acabei de chegar lá da maternidade. Deu tudo certo lá no meu pré-natal. Eu amei a maternidade. O pessoal lá é muito bem educado. São ótimos profissionais. E a médica disse que eu estou de seis semanas e um dia que eu estou entrando no segundo mês de gestação. E, gente, graças a Deus está tudo certo com o nosso bebezinho. Ele está forte e saudável. E foi muito emocionante ouvir o coraçãozinho do bebê, gente. Nossa, eu estou muito feliz. Bom, mas agora eu já vou finalizar esse vídeo aqui com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né, do vídeo de hoje. Se você gostou, eu peço que deixe seu like. Comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo todo mundo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E venha fazer parte da nossa família. Muito, muito obrigada a você que ficou até aqui comigo. Um beijão no coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.